Música Aconteceu na sala do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda o julgamento do réu Gabriel Vinícius, acusado de ter cometido o crime de feminicídio contra a vítima Carmelita Maria. O fato aconteceu no dia 15 de março de 2020. Após todos os procedimentos do júri serem realizados na sala do Tribunal do Júri, os jurados reconheceram todas as qualificadoras, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e a qualificadora do feminicídio, que é o crime de homicídio doloso praticado contra a mulher por razões das condições de sexo feminino. Após a decisão do Conselho de Sentença, a juíza que presidiu mais uma sessão de julgamento, a doutora Luciene Kelly Marciano, proferiu a sentença penal condenatória. O réu Gabriel Vinícius foi condenado a 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. Quem atuou no caso foi o doutor promotor de justiça Fábio Soumiranda, que deu mais informações a respeito de mais uma sessão de julgamento no Tribunal do Júri da comarca de Pontes e Lacerda. Ontem os jurados acolheram a tese do Ministério Público da existência do crime de feminicídio por motivo torpe, por meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e condenaram, sentenciaram o réu à pena que foi dosimetria realizada pela magistrada 20 anos de reclusão em regime fechado. Doutor, as informações a respeito do crime, o ano e também como os fatos ali, o contexto fático do crime? O crime foi realizado em 15 de março de 2020. A Carmelita tinha um relacionamento abusivo, que é um ciclo comum aí reiterado em existência de violência doméstica, em que ela era ameaçada o tempo todo, era agredida, ela tinha seis boletins de ocorrência contra ele, ela tinha medidas protetivas contra o Gabriel, ele era um rapaz controlador, eles já tinham terminado o relacionamento, mas eles não aceitavam que ela tivesse qualquer relacionamento, ele titulava, segundo as mensagens que mandavam para ela, como se ele fosse bandido, como se o filho que eles tinham de nove meses não pudesse ser criado por ninguém, por outra pessoa. E esse controle, essa posse que ele tinha em cima dela, era um ciclo de violência que culminou aí no crime bárbaro, que ele esfaqueou, isso nas sete e meia, sete e quarenta da manhã, ela na casa que ela estava, e chegou, concluiu aí nessa morte triste e violenta.